Fiquei na condensão. Fiquei na condensão. Fiquei na condensão. Tem chance de chegar. Eles não atiram, tá ligado? Eles primeiro não atiram. Fiquei na condensão. Fechou, vambora. Fiquei na condensão. Fiquei na condensão. Fiquei na condensão. Fiquei na condensão. Passa. Passa. É só apertar o E, né? É. É o Dominic Toretto na fuga. Claro, tem que esperar, né? Tem que esperar, né? Tem que esperar, né? A vontade de descer e dar um Taser, não vou mentir. É. É o Dominic Toretto na fuga. Vitor, eu sei que tu viu. Só consegui, né, pô. Vamos se boar, vamos se boar. Vocês querem uma com emoção com a apoio da Speed ou só 9 mil? A gente vai dropar, tá? Não, depois de um minuto. Cara, é aí. É foda, vocês querem dinheiro. Ainda quer duas kills. É lá pra lutar vocês, cara? É foda, é foda. Não tem graça daí. Se tivesse graça... Em lojinha, vocês não animam, é mais 10 quebra mesmo. Mas é que eu só tô vendo só pra fazer um teste pra ver quanto é que dá ali. Nunca te lembro o que eu fiz. Vai, 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 vai. 62 mil de dinheiro no Speed, pô. Compensa não. Compensa não. Compensa não, pô. Compensa não, pô. Vem de droga da vadinha. Pô, vem de droga da vadinha. Nossa, nossa. Esse carro, esse cara é muito fácil de capotar, viado. Muito fácil. Na favela, ele não é da perito. Não, derra aqui. Vai, 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 vai. Andou aplicação pode pu très grande ano, enfim. Olha. Fala, não tá surgindo o carro aí. Cone Verde. Aham, falei. Tira aí, tira aí, tira aí.